A gente muda de assunto para falar de obras agora, gente, porque 2023 começa com boas notícias para os moradores de duas regiões da cidade, do Jardim Alvorada e do bairro Vila Alegre, porque a Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar o início das obras de drenagem e também de asfalto nesses dois bairros da cidade. Há anos, moradores da Avenida Jari Mercante, em Três Lagoas, reclamam da falta de infraestrutura. A avenida, uma das principais vias de ligação para outros bairros, tem movimento intenso de veículos, mas devido à falta de asfalto e drenagem, os moradores sofrem em épocas de chuva e no período de seca com a poeira. Em épocas de chuvas fortes, a via fica lagada, praticamente intransitável. Mas a boa notícia é que a avenida vai receber investimentos, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Ana, na verdade, a Jari, que é um dos problemas crônicos de Três Lagoas, vai ser contemplada nos dois objetos, tanto a drenagem quanto a pavimentação. E, além disso, teremos iluminação em LED, ciclovia. Lembrando que a Jari é onde capta toda aquela água que vem de cima. Cangalha, Vila Nova, Paranapungá, Oiti, Acácia, desce tudo ali. Segundo o secretário de Infraestrutura, mesmo sendo uma avenida extensa e larga, toda a via será pavimentada. A avenida vai ser contemplada com 100% de pavimentação, drenagem e iluminação. É uma via larga, né? São 12 metros de cada lado. E o que vai ser feito no meio de um canteiro? No meio será ciclovia e paisagismo. Para quando que deve ser concluída essa obra e para quando devem ser autorizadas as obras? Nós queremos já iniciar o ano, já dando a ordem de serviço. São duas etapas. A primeira etapa, que é a da Gessu, foi a empresa Noromix que ganhou e a segunda etapa, a empresa Jupiá. Qual que é o valor dessa obra? A nossa, que é a parte da prefeitura que a Jupiá ganhou, ficou em torno de 18 milhões e meio. E a da Gessu, 21 milhões. Outra região da cidade que também será contemplada com investimentos em infraestrutura é a região do bairro Vila Alegre. Há anos, os moradores cobram investimentos em asfalto e também solução para o problema dos alagamentos. O projeto está pronto, já finalizamos, já foi revisado e agora no início do ano será feito. Desde ali daquela que a gente fez, da João Tomes, do posto até na Egídio, que é a primeira etapa. Aquela ali é um convênio com a Caixa Econômica Federal, onde foram aportados 14 milhões, com mais 4 milhões e meio de recursos próprios. E a segunda etapa é da Egídio até no Piscinão, que serão mais 14 milhões. A João Tomes vai ser pavimentada inteira agora? Então, ela vai desde o posto ali do Maresias, né? Posto Maresias, acho que se eu não me engano, até no postinho. Duas quadras para frente ali vai ser contemplada pavimentação. Só não me recordo o nome da rua agora. E vai resolver até aquele problema do alagamento na região do Parque Exposição? Com certeza, drenar 100%.